Oiê, tudo bem? Hoje eu vou falar do mix de óleos essenciais que tem sempre lá na cozinha, ó, fui lá buscar, Purify, esse aqui é maravilhoso pra usar na limpeza, então eu deixo sempre pertinho ali de onde eu coloco as roupas pra lavar, eu ponho um pouquinho, na hora que eu vou lavar a roupa, umas quatro, cinco gotinhas, porque ele é bom pra eliminar as inhacas, o budum, ele dá um cheirinho bom, eu gosto desse cheirinho, tem um que de lemon, Siberian fur, que eu adoro, que é o abeto, citronela, então ele é um ótimo repelente no difusor, o que mais que vai? Vou colar, colar, vamos ver? Também tem melaleuca, poderoso, antibactericida, o lime, que é o limão verdinho, né, o limão taitinose, o que mais? E o cilantro poderoso, o cilantro. Bom, se na parte física ele trabalha a limpeza, então na parte da mente também, né, pensamentos negativos, coisas aí que vem de alguma forma rondando, pode deixar no difusor pra dar essa limpeza aí, geral na mente. sempre tem que estar observando nesse momento, lembre-se sempre que os pensamentos negativos geram emoções negativas que baixam a imunidade, a gente tem que estar power, forte, super. Quem já usa, me conta, quem não usa, me manda um recadinho também. Até!